Olá, amigos! Eu sou o Lucas e hoje vamos continuar a nossa aventura no Luigi's Mansion 2 HD. Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Vamos! Olá, temos uma fase nova. Qual o nome? Disputa na rotunda. O velho fantasma fugiu com os ponteiros de relógio que procuramos. Mas, felizmente, o forte sinal paranormal que ele emite torna mais fácil de encontrar. Ah, é? O poltergeist lembra azul? É, em vez de laranja. Luide, quer saber uma coisa? Consegui encontrar o poltergeist que roubou os ponteiros de relógio com o parascópio. O seu sinal é diferente de outros fantasmas. Me parece que estamos a lidar com um poltergeist antigo. Eita! Isso é muito emocionante. Se eu capturarmos, poderia avançar muito mais em minhas investigações. Bom, parece que ele se instalou na rotunda. Tá ali no mapa. Tenha muito cuidado, Luide. Os fantasmas tendem a ficar mais fortes com o tempo. Esse poltergeist parece extremamente antigo. Eu diria que tem o tempo nas mãos. Percebeu? O tempo nas mãos? Por causa dos ponteiros de relógio. Não. Enfim. Lá vai ele. Chegou. Ó, é aqui a rotunda, ó. Vai achar direto aí? Ah, deve ter que ir lá do outro lado, ó. Não dava pra subir aí, lembra? É, ó. Ele cai. Tem que achar algum outro caminho. Ó, tem porta aqui. Mas essa não é aquela que dava lá pra baixo? É. Bom trabalho, Luide. Chegou a rotunda. Mas, ahn... O sinal do poltergeist vem do outro lado da sala. Você tem que encontrar uma maneira de atravessar essa falha. Se eu fosse você, tirava esse bigode e experimentava o elevador do armazém. Como assim, tirava o bigode? É, entendi. O armazém é aqui embaixo, não é? Não sei, eu não lembro. Ó, aí... Ah, gente, você abriu aí, lembra? Mas aqui é a ravina. Ah, não. Armazém era aquilo que a gente tava ali antes, ó. Volta. Ah. Ah, tinha um elevador, né? É, aquele elevadorzinho. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós. É isso aí. Ué, mas... Ah, mas agora eu tava ali um boneco, ó. É, ó. Não tinha, né? Acho que não. Aí. Ih. Ih, ih. Ih, tá fugindo de você. Pega. Pega. Ih. Vai descer. Não, é... Pega, 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 pega. Aí. Agora não pode mais. Ih. Ah, é dourado. Vale uma grana. Aê. Ó. Ih, tá cheio de coisa ali embaixo, hein. Vamos dar uma olhada ali. E aqui, ó. Que a gente não tinha pego ainda, ó. Vamos dar uma olhada ali embaixo aqui, não dá? Não deixo. Não deixo. Desci. Ué, ué. Acho que vai descer. Devo conseguir colocar no elevador. Ah, tá. Vira, cara. Ih, nossa. Viu muito dinheiro. Acho que ia vir só. Muito dinheiro. Uma moedinha. Cuidado, cuidado, o robô. Ai, o robô tá vindo. O robô tá vindo. Ó, tem outra dourada aí. Ah, mas essa dourada não é aquela? Não sei, mas dourada é dourada. Deu joia. Não, foi a vermelha que deu joia. Não foi? A dourada acho que deu moeda. Ah, boa. Ih, voltou o robô. Esse aqui deve ter que usado pra alguma coisa. Agora ele tá brilhando demais, não? Acho que não. Depois abre o foco. Esse aqui é o joia. Olha! Vai, vai! Mais uma! Aí! Nossa, mó grana. A joia está valida. Onde é que você vai que você pode usar esse cara e estourar? Será que é aqui, ó? Pode ser. Nossa! Faixa dinheiro também. Onde é que será? Qualida, tipo de pacote, não sei. Aqui? É pra que ele anda. Eu acho que não é não. Acho que é só pra atrapalhar. É, então solta ele. Vamos subir. Só alguém te levar lá pra cima, não. Queria ativar e entrar no jogador. Ih, não vai dar tempo. Ih, 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 ih! Uuuui! Quase que ele te pegou, hein? Quase. Vamos lá. Quarto do relógio. Olha, olha, tem uma joia. Uma joia? Aí, mira dele, mira dele, ó. Tá mirando. Então, agora... Tenta puxar o balde agora. Deve ter que fazer tocar o alarme. Ah, verdade. De alguma maneira. Aqui, ó. Tá passando a hora ali, ó. Ué, acho que a gente vai apontar. Ah, a gente tem que procurar a hora que ele vai apontar. Que horas que é ali que ele vai apontar? Aponta ali a lanterna. Tenta, olha, ó. Nove... Nove. Nove horas. Aí, isso mesmo. Bateu a cabeça. Ih, tá levando. Agora, agora! De novo! Volta aqui! Ó, moço! Moço! Rotunda! Eita! Cuidado, Luigi! Olha ele ali! O ponto é agachado. O que ele tá construindo? Um portal? Não sei. Lá está ele, Luigi! Hum, mas... Você tem que ir para o outro lado da sala para chegar lá embaixo. Pode aproveitar as vigas para atravessar. Use R para saltar de viga em viga. Espero que não tenha as vertigens, rapaz. Cuidado, tem que equilibrar com o controle, não? Ó, é! Equilibrando com o controle! É verdade! Ah, meu Deus! Tá difícil, hein? Mas tem que botar R para pular, lembra? Para o lado. Tô colocando, não tá indo. O controle tá reto! Tem que chegar bem na ponta, talvez. Bem, no máximo que der. Mas eu acho que... Eu acho que você tem que ir controlando mesmo. Porque ele vai te jogar um pouquinho... Vai te perder um pouco a... Isso, isso, agora... É, vai, vai! Segura, 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 segura! Eu acho que se jogar para o lado é apertar, ó, tá vendo? Isso. Mas não cai, não cai! Não cai, não cai, não cai, não cai! Ai, meu Deus! Tag dela! Ó! Sala de acabamentos! Tá acabada mesmo! Ó! Ali é falso, ó! Olha! Olha! Tem um boom! Uma chave! Correu! Ih, caramba! É infinito! Porra! Como é que vai fazer isso aí? Cuidado, vai explodir! Sala de acabamento! Ó! Tem um fantasma aí, te olhando aí! É verdade! Cuidado, vai explodir! Ah! Meu Deus! O que é que eu faço para os fantasmas saírem? Ai, ai, ai! Tem que pegar a máscara dele! Ai, ó! Tem alguma coisa brilhando aqui! Tem mais, hein? Ai! Pegou a máscara! Pegou a máscara! Ali! Pega! Pega! Aí! Conseguimos! Ó! Tem uma barra de ouro! Sala do forno! Parece que tem nada aqui! Pega o Lord aí! Tem dinheiro aqui em cima! Ó! Chuva de dinheiro! Como é que pega esse falso aí? Sopra! Tá, tá! Vai, né? Pau! Ó! Mas tem uma coisa atrás, velho! É, mas não dá para ir! Será que dá para entrar debaixo da escada? Não, 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 não pode ser! Não, não! Ó! 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 Boa, pai! Agora puxa! Uma porta! Ih, cara! Ih, é de velocidade! Olha bem esse labirinto aí! Ih, vai apagar! Ih! Vai rápido! Vai rápido! Só falta uma! Aeee! Nossa! 5 barragem de ouro! Ih! De novo! Vai voltar! Pega aquela ali, ó! Suga! Aí! Pega aquela ali, irmão! Ó! Um negócio hunda na velocidade que eu estou andando! Então! Nós temos que voltar nessa porta! Ih! Aí! Errou! Será que se eu pegar mais, cruzar, não dá para isso aí! Ó! Tem uma seta apontada aqui pra cá! Ah! Já sei! É para entrar nessa! Ah! Tá! Vou sair da 1! É! Tô botando, ó! A caixa tá andando aí! Mas tem uma fantasia dela! Ai! Nossa! Tem dois! Pegou os dois! Isso! Força! Aí! Aí! Cura, filho! Esse deu bastante ouro! Não dá mais! Aí! Abriu isso aí, ó! É! Ó! E agora? Tem que tirar... Ah! Agora já sei, ó! Tem que botar que aí vai sair o peso! Boa! 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 E agora? Agora vem aqui pra entrar nessa! Não dá pra ver nada! Tá bem quente aí! Ah! Tem que rodar! Abaixa a pressão! Aí! Pronto! É! Essa aqui tá legal! Não! Não! Tá não! É! É! Tá dentro! Tem que dar um jeito de puxar lá! Ué! Mas como vai fazer? Meu Deus! Não dá pra ver nada! Tinha que ter sido rápido Gente Tem um plano vindo pra cá Acho que eu já sei Ah, domina alguma coisa Eu já sei, tá Ó, tá conectando isso aqui Será que tem alguma coisa que você tem que fazer, ó Botar alguma coisa dentro Os explosivos, né Será que isso é aquele, né Máscara, meu Tentar Vem lá Vamos, meu filho Tem que descobrir o que é na cabeça aí, ó Ó, não tá com mais agora O que é que vai fazer pra parar aqui Podojar ele Ah, já sei Só ver essa luz aqui É, eu também achei que era algo assim É, ententei Barulho é chato É Você também não sabe se essa luz vai funcionar Ah, é que a luz não funciona Ah, mas tem que funcionar Aí, ó Isso mesmo Vem, meu pai Agora sim Ué, abaixo Ué Ah, é, ó Você tem Pronto Boa Ó, achei que faltar Traga a cabeça Sabia Já tá preparado Outro escapou Ué O meu lado não faz sentido O meu lado não faz sentido Ah, 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 ah Aí Pega a língua Ué 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 Fulgou 17 ainda, eu acho Tá, hein Aí Aí Pega ele Entra Beleza Agora Agora acho que é pra cá Ah, puxa aí Ih, dourado Sabe se a gente pede em algum lugar Acho que eu só vai dar dinheiro Nem dá pra passar pra lá Não, dá Sim Não dá Você entrou aí Você chegou aí Foi Ali, vai viver Ai, deu Ai, deu Ai, deu Ai, deu A gente perdeu Nessa fase Ih, ai, caramba E vai voltar Vai voltar com Ah Será que dá pra voltar com o outro? Acho que tem o outro Não Saudade Não dá pra tirar Não dá pra desligar É isso que tava tentando Mas acho que não Não sai Peraí, pula ali Pula ali Ah, não Mas acho que não dá Não Ilumina aí Com o alante Ah, tinha que ter que chegar Como é que a gente vai voltar aí Não é, acho Tem que fazer o caminho Toda de novo Ó Tudo pra poder abrir essa porta E nem a parte final É, acho que não Não Ou é, ó Rotunda É É aqui mesmo Aí Ó Isso é um ponteiro só, hein É verdade Cadê o outro? Ah, não Ih, caramba Bomba Vai Ó Tem que apertar ali Tem que apertar ali Ele tá brilhando Não Ele que tá brilhando É que não pode usar Ah Tá bloqueado Ai Ele tá jogando Vamos ver Ah Tem fantasma Que dá susto aqui também Ah Meu Deus Aí não dá É muita coisa Olha só Nida aí, rapazinho Ai Ele vai jogar bom Ele vai jogar bom Agora 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 Pega ele Pega ele Pula 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 Isso Eu puxei Isso Pegou vida Graças Não Não Paz da bomba Paz da bomba Paz da bomba Paz da bomba Ai Tem muita bomba Tá muito rápido Tá chateado É Ih, ih, ih Nossa Agora tem dois Agora tem vários Fantasma Ah Não dá Vai pegar ele Vai pegar ele Nossa Vai 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 Foi Mas tem os outros Aí Olha o outro Vindo Olha o outro Vindo Ele fugiu Tô com ele Aí Pega Aí Lucas Uhul Beleza A grana Muito bem Luigi Eu sabia que era capaz Recuperou os ponteiros de relógio E capturou o Poltergeist antigo Vou te trazer de volta Não quero que o Poltergeist se escape Do suco espectro 5 mil Segure-se Vamos voltar Uhul I did it I did it Ho ho Oitocentos Três estrelas Aí Voltou Muito bem rapaz Fantástico A energia telequinética Desse Poltergeist Não foi obstáculo Para o suco espectro 5 mil Ah E nem para a sua Força e coragem Extraordinária É claro Olha lá Vamos guardar Joia Nova joia Mas espectro atualizada Novo fantasma Novo bu E tesouro obtido Novo melhoramento Tem mais Agora é 20 mil Nossa Isso vai demorar Nível 3 O componente de arrefecimento Do dispositivo de luz negra Atingiu sua máxima eficácia Os fantasmas Não vão conseguir ficar escondidos O que será que vai aumentar agora Já que os dois estão no máximo Não O outro ainda falta um Acho que está no máximo Tinha falado Máximo Me mostra os pronteiros de relógio Era os dois Achei que era um só É Ué Oh não Isso é apenas o ponteiro dos minutos Onde está o ponteiro das horas Bem Acho que um ponteiro é melhor do que nenhum Mas onde poderia estar o outro ponteiro Vou elaborar um plano Para encontrar o ponteiro das horas Entretanto Por que não vai tomar uma ducha O cheiro da plasma de fantasma Na sua roupa Me dá náusea Aê Aê Abriu uma nova fase Que vamos deixar para o próximo gameplay Isso aê Então é isso pessoal Gostaram desse gameplay De Luigi Dimension 2 HD Querem ver mais? Então comente aí embaixo Comente também dicas Para a gente jogar cada vez melhor E para ver todos os vídeos Que já fizemos esse jogo Aperte aqui em cima E para ver outros vídeos super heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça De se inscrever no canal Apertar o sininho Se já for inscrito Deixar aquele like Muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo Para seus amigos Boa diversão E tchau Tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos Para assistir Agora também funciona no tablet E no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela E assista